Música Cigarro e álcool, dois inimigos de uma vida saudável. O Repórter Justiça de hoje mostra os riscos de se manter nesses vícios e a luta dos dependentes pela recuperação. Você vai ver agora os efeitos da nicotina e saber qual a melhor arma para vencer os primeiros dias sem tabaco. Música Um dos maiores problemas de saúde pública que é preciso enfrentar no mundo, o cigarro. Um mal que tem consequências devastadoras, mais de 200 mil pessoas morrem por ano por causa do cigarro, segundo o Ministério da Saúde. No Brasil, são 25 milhões de fumantes. Música Este aposentado descobriu que estava a caminho do pior. Era consumido aos poucos por um efisema pulmonar, que pode evoluir para câncer. E agora, ele só quer se afastar de tudo que possa se tornar um vício. Um alcaloide chama o outro, entendeu? O álcool chama o café, o café chama o açúcar, o açúcar chama o tabaco, entendeu? Porque o problema não é cigarro, o problema é tabaco. Cigarro é uma das formas de você usar o tabaco. Aliás, é que bota a nicotina mais rápida no cérebro, são sete segundos. Mas, além do cigarro, você tem o charuto, você tem o cachimbo, você tem o fumo de rolo, você tem o rapé e agora tem o narguilê que está entrando aí. Tudo isso são formas de você colocar a nicotina no cérebro. O importante é as pessoas perceberem que a nicotina é uma droga como outra qualquer. Com uma heroína, com uma cocaína. Então, a nicotina, o cigarro é tão aceito socialmente que as pessoas não conseguem ver isso. Que a nicotina, ela muda o caráter das pessoas. Entendeu? As pessoas se tornam dependentes porque a nicotina é uma droga viciante, a exemplo da cocaína. Segundo essa psicóloga, a conscientização é a melhor arma para vencer os primeiros dias sem o cigarro. Se a pessoa é dependente, muito provavelmente, dependente da nicotina, do tabaco, muito provavelmente ela vai vivenciar um desconforto físico, emocional, psicológico, que é a síndrome de abstinência. O principal sintoma, o desconforto da síndrome de abstinência, além de modificação no padrão de sono, de apetite e irritabilidade, é algo que a gente chama de fissura, que é o desejo intenso relatado pelas pessoas como incontrolável, quase incontrolável de fumar. Quanto mais as pessoas entenderem que, tiverem essas informações, basicamente o que estamos falando, que elas entenderem que a vivência, ela é dolorosa, ela traz um teor de sofrimento para a pessoa que está passando ali, que deixar de fumar, que não conseguir fumar não é falta de vergonha. A nicotina sai do tabaco diretamente para o pulmão e dali para os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro e outros órgãos. Quem tenta parar sente a ausência de nicotina no corpo e sintomas como tontura, depressão, irritação, dificuldade de concentração. Existem trabalhos mostrando que nos hospitais públicos, se você tirar os problemas ortopédicos e os problemas obstétricos, cerca de 60 a 70% dos pacientes que estão internados em hospitais públicos estão internados por uma doença relacionada ao tabaco. Quer dizer, o custo é inestimável. O tabagismo está relacionado ao surgimento de mais de 50 doenças. Os fumantes têm maior risco de sofrer câncer de pulmão, infarte, bronquite crônica, enfisema pulmonar e derrame cerebral. Entre as mulheres que associam o fumo ao anticoncepcional, aumentam as chances de sofrerem ataque cardíaco, derrame cerebral, embolia pulmonar, aborto e parir também recém-nascidos de baixo peso. A preocupação de instituições nacionais e internacionais no combate à doença é a estimativa de que o tabaco vai matar aproximadamente 625 mil pessoas por ano nas três Américas. O Brasil, por exemplo, tem um aspecto que é bastante importante, por ser um produtor de tabaco de volumes bastante elevados, com uma projeção internacional muito grande nesse aspecto do ponto de vista comercial. Uma olhada de perto neste shopping de Brasília. As pessoas saem e vão para as ruas para matar a vontade de fumar. Algumas deixam o trabalho para fazer isso. É que a Lei nº 9.294, de 1996, estabelece no artigo 2º que é proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo fechado, privado ou público. O parágrafo 1º estabelece que isso também se aplica às repartições públicas, aos hospitais e postos de saúde, às salas de aula, bibliotecas, aos recintos de trabalho coletivo e às salas de teatro e cinema. E veja a seguir como o mercado de trabalho reage nos dias de hoje ao hábito dos fumantes, às medidas que restringiram o tabagismo e, ainda, os problemas causados pelo álcool. É daqui a pouco. Você viu no início desta edição que uma medida restringiu a liberdade que, até então, o fumante tinha de acender o cigarro em ambientes públicos e privados. O cerco também aumenta no mercado de trabalho para quem fuma. E o álcool, um hábito associado ao cigarro, pode, assim como o tabagismo, destruir vidas. O uso do tabaco foi proibido por lei em ambientes coletivos, privados e públicos. E os fumantes buscaram alternativas para matar a vontade de fumar, a rua. Outra medida de grande impacto que veio para regulamentar uma exigência da lei foi a resolução publicada pela Agência Nacional de Saúde em 2008, que dispôs sobre o uso de imagens e frases de advertência nas embalagens dos produtos derivados do tabaco. As imagens e as frases têm por objetivo mostrar as consequências do uso do cigarro. Elas precisam ser substituídas a cada cinco meses. A medida serve o mesmo de conscientização para uns. Não é conveniente você fumar, né? Tem que respeitar os outros. Está certo que a Constituição Federal, no artigo 220, prevê que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não vão sofrer qualquer restrição. Mas quando a propaganda envolve cigarros e bebidas alcoólicas, é preciso observar o que diz a lei. O texto constitucional estabelece que essas propagandas comerciais vão conter, sempre que necessário, advertências sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Existem princípios que norteiam esses anúncios. Eles estão previstos na Lei 9.294. Ela prevê que é proibido, por exemplo, incluir crianças em anúncios de cigarro e ainda vender cigarros para menores de 18 anos. Mas tem gente incomodada que se sente discriminada por conta do cigarro. A gente se sente, como eu posso dizer a palavra certa, diferenciado, né? A palavra correta é diferenciado, porque se a pessoa não fuma, a gente tem que respeitar ele, porque não fuma. E a gente fumante, né? Fica... Aqui você vai sentar aqui, porque aqui é fumante. Não fumante, não. Só pode fumar lá fora e tal. A gente se sente muito constrangido. Mas se depender de quem não fuma, os fumantes vão continuar a sentir a resistência na sociedade. Porque aqueles que não embarcam no vício, geralmente detestam o cigarro. Já deixei de ir a lugares, por causa da fumaça de cigarro e por causa do cheiro que a gente fica depois na roupa, que não sai. É incrível. Então, neste caso, o fumo é que restringe a tua liberdade de sair. Exato. Não as pessoas que fumavam. É o ato da pessoa fumar no local que restringe, às vezes, você de ir. Eu acho o odor do tabaco desprezível, fora os males de saúde que provoca. O jornalista Agnaldo é um desses fumantes que vivem esquecendo que não pode fumar em qualquer lugar. E acaba levando bronca até no local de trabalho. Ao invés de você proibir o cigarro em bares, restaurantes, você estimular que é negócio, há nichos disso daí. Então, você vai criar. Este bar aqui é um bar de fumante. Quem não fumar e quiser ir lá, ele sabe que é de fumante. Não é a mera questão da dependência, porque há outras situações de dependência também que não há um patrulhamento tão forte quanto ele. Eu reitero, proíba-se toda a cadeia produtiva do cigarro, do fumo. Não apenas o consumo. O consumo é a última etapa. Criminalize-se toda a cadeia anterior, e aí sim, aí justifica-se tudo isso. A resistência de fumantes como Agnaldo já não sensibiliza o mercado de trabalho. Quem fuma já se tornou minoria, e as empresas têm um nível de tolerância bem reduzido em relação a quem gosta de acender um cigarro durante o expediente. Isso foi revelado em levantamento feito por uma empresa de recrutamento. Na pesquisa que nós realizamos, nós verificamos que o nível de tolerância para o tabagismo, ele diminui quanto maior o nível hierárquico. Então, para os níveis operacionais, realmente ele não é tolerado. Mas em uma razão da maior exigência de outras qualidades, outros requisitos para cargos mais estratégicos, de diretoria, de vice-presidência, de presidência, o tabagismo ele é mais tolerado. Não que ele seja aceito totalmente, mas em razão das competências que as pessoas precisam para o cargo e pela dificuldade de encontrá-las, as empresas abrem mão, às vezes, de um não fumante e contratam um fumante. O aumento da competição entre as empresas faz com que elas imaginem que a produtividade de quem fuma pode ser interrompida pelo vício. Manter o fluxo de trabalho sem baforadas no meio da rotina profissional já é um diferencial admitido sim na hora de contratar um novo profissional. Uma pessoa gasta em torno de cinco minutos para fumar um cigarro e ela fume dez cigarros dentro do horário de expediente, vai-se quase uma hora a dia para o cigarro. Isso reflete que são cinco horas por semana. Então, esse é o principal argumento das empresas em evitar os fumantes, a questão da produtividade. Tem também a questão do ambiente de trabalho e do absenteísmo, que as pessoas, às vezes, ficam doentes, que são mais suscetíveis a problemas respiratórios e isso traz aí um problema de faltas no trabalho, de atrasos. Enfim, o cigarro não é bem-vindo. Mas as empresas não admitem que exista aí uma forma de discriminação. De olho nesse novo padrão, muita gente escolhe novos caminhos. E um deles é entrar para o Grupo de Apoio aos Fumantes, que surgiu na década de 1960, inspirado nos Alcoólicos Anônimos dos Estados Unidos. A experiência ensina para os participantes que não adianta. A batalha contra a vontade de fumar tem que ser vencida dia após dia. Nove em cada dez pessoas que procuram ajuda nos fumantes anônimos apresentam alguma sequela provocada pelo uso contínuo do fumo. Meu pai morreu com câncer por causa de cigarro na próxima. Minha mãe morreu com câncer no pulmão por causa de cigarro. E ela era fumante passiva. Ela nunca fumou. E meu irmão foi o último agora, morreu também com câncer no pulmão por causa de cigarro. Por que motivo eu vou conviver com o cigarro? Muitas vezes associado ao tabagismo, pelo menos no hábito de quem fuma, está o álcool. O consumo excessivo de bebida alcoólica pode comprometer a vida familiar, profissional. O alcoolismo começa na vida das pessoas, assim como do nada. Eu vivia na hora do almoço e depois vivia na hora da janta. Para ter coragem e ir uma festa, conquistar uma garota. A doença se caracteriza por várias causas e efeitos. Entre eles, a incapacidade de reação, compulsão, necessidade ou desejo incontrolável de beber, a inabilidade de parar de beber, a dependência física que leva a sintomas de abstinência como náusea, suor, tremores e ansiedade ao parar de beber, o alívio ao ingerir álcool e a tolerância, ou seja, a necessidade de aumentar a quantidade de álcool. Tem uma série de fatores, tanto que o algolismo é uma doença multifatorial, né? Então, essa multiplicidade de fatores, eu acho que tem, exatamente por ser uma droga lícita, por a curiosidade dos jovens, na busca da identidade, precisa ser como o amigo, os grupos, né? E também eu atribuo um pouco a questão de, talvez, a família, prestar mais atenção nos amigos dos seus filhos, né? Tentar conhecer quem é, observar que horas chega em casa, de que forma chega em casa, tentar maior diálogo, tentar aproximação e, sobretudo, ouvir os filhos. E no próximo bloco, você vai ver o mal que o excesso de álcool provoca no organismo e conhecer os tratamentos para ficar longe do vício. Até já! Quanto antes o dependente de álcool reconhecer que precisa de ajuda, mais chance ele tem de viver com mais saúde. Entre as recomendações para o tratamento estão a desintoxicação e a reabilitação, mas, para que a recuperação seja bem-sucedida, é fundamental o apoio da família e dos amigos. Bati de frente com o carro com três filhos dentro, né? Bati com meus filhos e o carro caiu na ribanceira, eles caíram pela ribanceira e eu caí por cima, nós ficamos lá no meio daquele matagal, depois eu saí para poder pedir ajuda, para poder rebocar meu carro, tirar meus filhos e tal. E no meio do caminho, eu pedi mais ainda, quer dizer, não tinha jeito. E olha que a maioria dos alcoólicos não considera o consumo em excesso um risco a se transformar em vício. Quem tem predisposição não controla o consumo. A questão aí é que existe uma dependência química. A diferença fundamental que nós achamos entre o bebedor social e o alcoólatra é que o bebedor social, ele não perde controle de nada. Ele tem absoluto controle na sua forma de beber. Um dia, esporadicamente, num aniversário, numa festa, ele pode até ficar bêbado. No outro dia, mais uma ressaca violenta, não quer nem saber de álcool, né? E ele vai numa festa, se ele estiver passando mal, ele pode até optar, escolher. Não, hoje eu só vou tomar refrigerante, eu não quero beber, ele tem controle da situação. O álcool em excesso no organismo prejudica o fígado, que é responsável pela destruição das substâncias tóxicas ingeridas. Causa inflamações no estômago, pâncreas, nervos. Induz a riscos que não se restringem à saúde física. Uma parte considerável da violência doméstica, ruptura nos relacionamentos, problemas no trabalho, acidentes de trânsito, decorrem do abuso. No mundo, pelo menos 2 bilhões de pessoas consomem álcool em excesso. Na América Latina, 16% dos anos de vida útil perdidos estão relacionados ao uso indevido do álcool. Às vezes os pais colocam a chupeta da criança no álcool, né? Na cerveja é o machinho do papai. Vai pegar para o papai uma cerveja na geladeira ou para a mamãe, mamãe também faz isso, né? Vá comprar ali no bar. As crianças vão familiarizando mais cedo. Como os pais, comumente, são os ídolos dos filhos, os filhos querem ser os pais. Então, ela começa a beber por um aprendizado. Depois que entra na vida das pessoas que perdem o controle sobre a bebida, ela pode provocar hábitos estranhos. Eu escondia dentro da gaveta, debaixo da cama, eu escondia no meio do armário de toalhas de banho, de roupa de cama, escondia dentro de coisa de sapatos, escondia em gavetas, escondia debaixo de travesseiro, debaixo de colchão. O sinal de alerta para o exagero no consumo de bebida pode estar na percepção de outras pessoas, em um comentário que não tem nada de elogio. Quando começa a chamar a atenção de alguém, a nossa forma de beber, ou quando a gente está se sobressaindo e alguém está dizendo, pô, tu é bom de copo. Então, cuidado com esse elogio. Um elogio extremamente perigoso. Significa que a gente pode estar entrando no caminho da dependência química. Diante dessa dificuldade, o alcoólico precisa reaprender a beber sem a bebida. O primeiro passo pode ser frequentar os alcoólicos anônimos, o AA. É nessas reuniões que os bebedores compulsivos admitem os erros, reconhecem a impotência perante o álcool e se mantêm sobres. Mas quer saber mesmo o que é importante para ficar longe do alcoolismo? Evitar o primeiro gole. O tratamento pode ocorrer de várias formas. A desintoxicação, processo de retirar o álcool do organismo, por exemplo. O uso de medicamentos receitados por um médico também ajuda a evitar o retorno ao vício. Mas é indicado para quem já parou com o consumo. Há ainda o aconselhamento ou terapia, que pode ser individual ou em grupo. A família é super importante nesse processo. A gente tem, às vezes, uma ideia de que o problema é só da pessoa que bebe. E o que a gente percebe é que muitas vezes a família, quando a pessoa está bem, ela está tão acostumada a lidar com o doente que ela não sabe como lidar com aquele que está sadio. Porque é muito comum a gente ter histórias de segredos familiares, histórias de violências sexuais que não são contadas. E uma série de outros segredos e condições dessas relações familiares, que muitas vezes o bebê passa a ser uma espécie de foco, de problema para se não pensar em outras questões que estão acontecendo na família. Então, o nosso espaço é de cuidado da família, não só daquele que é o alcoolista. Para o artista Chico Metamorfose, o álcool junto com o lazer, pareciam ter solução. Chico passava o dia bebendo. Mesmo porque eu tinha um samba lá na Bahia, um grupo de samba, que nós tocavamos o dia todo, domingo, varava à noite, complementava na segunda. E quando parava na terça-feira, que eu deitava, que ia dormir, quando eu acordava, acordava alcoolizado ainda, sentindo falta da droga para me manter em pé, porque ficava muito trêmulo. E quando eu bebia mais uma ou duas cervejas, aí eu acabava me controlando os nervos, e aí sim estabilizava aquela tremedeira toda. A morte da mãe, o fim de uma relação e a perda do pai levaram Chico a colocar no álcool a razão de viver. Nessa época, já morava em Brasília. Estava no fundo do poço quando conheceu Maria Madalena. O desespero dela fez com que eu fosse enxergando realmente que eu estava doente. Eu sinto uma vencedora, eu me sinto uma vitoriosa. E sinto também que ele nasceu de novo. Ele foi uma experiência de vida para mim, porque na minha família eu nunca tive problema de alcoolismo. Com o apoio da mulher e uma série de internações, passou a controlar o vício e encontrou na arte uma forma de aliviar a necessidade de ingerir bebida alcoólica. A arte foi fundamental na minha recuperação, mesmo porque quando eu cheguei na casa de recuperação, que vi aquelas pessoas todas quebradas e inchadas e feias daquele jeito, e vi também que eu estava feio como eles, eu comecei para o meu canto, eu arranjei um canto lá e comecei a pintar quadros. Em 14 anos de sobriedade, Chico repassa conhecimento e motivação para crianças e adolescentes carentes em São Sebastião, região administrativa de Brasília. Se eu encontrasse uma pessoa para me dizer que eu tinha um valor como um artista, mesmo que eu fosse uma criança, e investisse em mim, quando nada, no mínimo me ajudando, tirando minhas dúvidas, talvez não fosse isso, aquela primeira dose de bebida, o estimulante para tirar a timidez de mim. Talvez a arte fosse tirar isso de mim. A família é a sustentação de tudo, sabe? É tudo, eu acho que a família é tudo, sabe? Eu acho que as pessoas não devem desistir nunca, porque quem está ali dentro está precisando que alguém pegue na mão dele para ele se levantar. Gostou do programa? Você pode revê-lo na internet. O endereço é www.tvjustiça.jus.br A gente fica por aqui. Eu te vejo na semana que vem. Até lá! Tchau! 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 Tchau!